e solicita a sua subscrição. Estão suspensos os trabalhos da comissão de redação final, por tempo indeterminado. Estão reabertos os trabalhos de receber e discutir e votar proposições da comissão. Passe a segunda fase da aula do dia, que compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. São quantos? Quer algum? Os nove projetos de primeira fase, eu passo a relatoria ao deputado Noraldino Júnior e indago se o mesmo está em condição de emitir o seu parecer. Projeto de Lei nº 1072, de 2015, que dispõe sobre a comunicação e a operação que envolva o emprego de explosivos e seus acessórios. Opino por dar a... Vou ler todos. Projeto de Lei nº 2.553, de 2015, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Arcos o imóvel que especifica. Autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Projeto de Lei nº 2.732, de 2015, que declara Patrimônio Público Cultural do Estado à Feira de Arte e Artesanato da Avenida Afonso Pena, no município de Belo Horizonte. Autoria do deputado Inácio Franco. Projeto de Lei nº 3.002, de 2015, que institui a Semana Estadual de Adoção de Crianças e Adolescentes e da Outros Providências, de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro. Projeto de Lei nº 5.498, de 2018, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itajubá o imóvel que especifica. Autoria do deputado Dalmo Ribeiro. Projeto de Lei nº 481, de 2019, que torna obrigatória a fixação de placa ou cartar nos cartórios de registro do Estado, informando sobre os atos de sua competência sujeitos à gratuidade. Autoria do deputado Betão. Projeto de Lei nº 600, de 2019, que obriga hotéis e demais meios de hospedagem a comunicar ao cliente, no ato da reserva, os preços das diárias, serviços inclusos e taxas adicionais relacionadas aos serviços e produtos oferecidos. Autoria do deputado Cleitinho. Projeto de Lei nº 668, de 2019, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itajubá o imóvel que especifica. Autoria do deputado Dalmo Ribeiro. E Projeto de Lei nº 679, de 2019, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Rádio Inconfidência AM, bem como sua programação. Autoria do deputado Professor Wendel Mesquita. Opino por dar as proposições à redação final em conformidade com o aprovado pelos novos pares durante a tramitação. Em discussão para essa redação final, em certa, em votação para essa redação final, os deputados que a própria presença nos encontram estão aprovados. A presidência avoca para si a relatoria dos seguintes projetos de leis. 1173, de 2015, 2031, de 2015, 4194, de 2017, 4.273, de 2017, 4.598, de 2017, 5.309, de 2018, 471, de 2019, 4.64, de 2019, 6.76, de 2019, e 6.96, de 2019. Opino por dar as proposições redação final em conformidade com o aprovado pelos novos pares durante a tramitação. A presidência indaga ao deputado Charles se está em condição de emitir o parecer dos restantes dos projetos de lei. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o Lúcio Relator. Projeto de Lei nº 922, de 2019, declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa Senhora Aparecida. Só esse que vossa excelência leia e o deputado Noraldino vai fazer a presidência, porque é de minha autoria, eu não posso estar na presidência. Só esse, separado. Conselho do município de Medina. Isso. Autor, deputado Duarte Bechir. Opino por dar a essa proposição a redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. É vossa excelência leia que preside. Então, em discussão, em votação. Em discussão, o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, em votação, o projeto de lei. Senhoras deputadas e deputados que o aprovam permanecem como estão aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Bechir. Para continuar a fazer ali todos os seus pareceres, o deputado Charnes. Ok, Charnes, obrigado. Os demais, tudo uma vez. A partir desse aqui, não é? Projeto de lei 932-2019, declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Santo Antônio de Caraí, Conselho do Município de Caraí. Autor, deputado doutor Jean Freire. Projeto de lei 937-2019, declara de utilidade pública a Associação de Reabilitação Valorizando a Vida, Conselho do Município de Uberlândia. Autor, deputado Léo Portela. Projeto de lei 972-2019, declara de utilidade pública a Associação da Rádio Comunitária Dimensão, Arcote, Conselho do Município de Uberlândia. Autor, deputado Léo Portela. Projeto de lei 1008-2019, da denominação à Escola Estadual de Educação Infantil Ensino Fundamental e Ensino Médio do Município de Carmésia. Autor, governador Romeu Zema Neto. Projeto de lei 1043-2019, declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Agricultores Familiares da Comunidade de Boa Vista, Conselho do Município de São João da Ponte. Autor, deputado Tadeu Martins Leite. Projeto de lei 1045-2019, declara de utilidade pública a Associação Cultural e de Assistência aos Profissionais da Odontologia de Minas Gerais. Conselho do Município de Belo Horizonte. Autor, deputado Zé Reis. Projeto de lei 1056-2019, declara de utilidade pública a Associação Beneficente Resgatando Vidas. Conselho do Município de Betim. Autor, deputada, delegada Sheila. Projeto de lei 1066-2019, declara de utilidade pública a Associação de Árbitros Independentes de Juiz de Fora e Região. Conselho do Município de Juiz de Fora. Autor, deputado Eli Tarquinio. Projeto de lei 1072-2019, declara de utilidade pública a Associação Mães de Mãos Dadas. Conselho do Município de Caratinga. Autor, deputado Leo Portela. Projeto de lei 1079-2019, declara de utilidade pública a Associação Monte Alegrense de Ciclismo. Clube Pedal Monte. Conselho do Município de Monte Alegre de Minas. Autor, deputado Luiz Humberto Carneiro. Projeto de lei 1101-2019. Declaro de utilidade pública a Associação Damas do Bem de Bonfinópolis de Minas. Adabem, conselho do Município de Bonfinópolis de Minas. Autor, deputado Inácio Franco. Agora o senhor faz a leitura aí do opino. Opino. Opino por dar as proposições à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Agradeço ao deputado pelos pareceres, e está em discussão o parecer, em certos de sua votação. Deputados que aprovam, como se encontram, estão todos aprovados. Agradeço a ambos pela passagem por essa comissão. E lembro que nós estamos discutindo aqui àqueles que ainda estão ligados ao Estado pela Lei 100, se encontram afastados, cuidando de saúde, e o prazo desse afastamento venceria agora, em dezembro. Nós vamos prorrogar por mais três anos, tentar modificar a lei, um caso aqui que chama muita atenção. fez uma perícia, considerou apto a trabalhar. O Estado desligou no final desse ano, fez outra perícia, constatou inapto. O que está acontecendo? Uma junta médica avalia, acham que eles podem trabalhar com essa idade, os graus de doença aqui, não anda, não fala direito, distúrbios mais variados. Eles, se perderem esse lastro com o Estado, ninguém, e aquela senhora Edelmires disse muito claro, ninguém vai dar emprego-oportunidade, na idade e adoentados como estão. Então, nós estamos buscando a prorrogação por três anos, é o PL do governador, mas ajustar a legislação para que casos, como o do São Sebastião, que ela trouxe aqui, Francisco, que foi demitido, assim dizendo, foi desligada a Lei 100 e está fazendo vaquinha para comer e tomar remédio. Deputado, você me dá uma parte? Ok. Deputado Noraldino Júnior. Ok. Eu só queria aproveitar a oportunidade e eu queria fazer justiça a essa comissão. Eu tenho acompanhado por dois mandatos o mandato do deputado Duarte Bechir. E eu quero dizer que o deputado Duarte Bechir, hoje, é considerado nessa casa a pessoa e o deputado com a maior capacidade intelectual e com a maior capacidade de influenciar os deputados em todos os temas que envolvem a pessoa com deficiência. Eu queria fazer esse relato, porque eu já queria fazê-lo há muito tempo, e hoje aqui eu estou encontrando a oportunidade. Um deputado que abraça uma causa de extrema importância e, às vezes, não é o tema e a bandeira de muitos deputados, assim como eu. Mas eu quero deixar esse relato aqui, esse testemunho, deputado, que eu tenho aprendido muito com vossa excelência e me motiva muito a sensibilidade de vossa excelência para com as pessoas com deficiência. Me ensinou muito a entender um outro lado que eu não entendia. E eu quero dizer para vossa excelência que não sou eu, mas acredito que grande parte dos parlamentares dessa casa, quando vai discutir qualquer projeto que tenha a ver com a pessoa com deficiência, escuta a vossa excelência. E eu acredito que nesse projeto não vai ser diferença, porque a vossa excelência tem demonstrado, ao longo dos seus mandatos, um comprometimento sincero, verdadeiro. Não para ganhar voto, mas porque esse sentimento vem do interior de vossa excelência e é reconhecido por todos os parlamentares como o parlamentar referência nessa política. Então, eu fico aqui. Eu quero dizer a todos vocês que a orientação que o deputado Duarte Bechir me der passar, não só para mim, mas para vários deputados, eu tenho certeza que o plenário vai seguir pelo seu comprometimento, pela sua seriedade e pela sua ética em fazer política e defender um tema tão justo que é o tema de vocês. Tenha em mim esse comprometimento e eu agradeço, deputado, a oportunidade, já queria fazer isso há muito tempo, de testemunhar o compromisso de vossa excelência com esse tema tão caro. Muito obrigado. Deputado, só por questão de justiça, eu queria fazer o registro desses dois amigos da Lei 100 também, o deputado Noraldino, da região de Juiz de Fora, e o deputado Charles, que faz parte da CCJ. Ele nos ajudou no encaminhamento. Eu tenho uma dívida com o deputado Noraldino. Nós já falamos de levar, melhorar a educação da região de Juiz de Fora com a participação da família. Este ano ainda vou procurar o senhor, viu, para a gente já marcar com a superintendente lá um trabalho. Juiz de Fora não pode ficar nesse grau ruim de educação. Juiz de Fora é muito querida por Minas, e o governo passado abandonou Juiz de Fora, e, graças à intervenção do senhor, as coisas estão mudando por lá. Nós vamos fazer um painel diferente do que os movimentos sindicais fazem. Os movimentos falam assim, ah, votaram contra o professor, e colocam o retrato dos deputados. Nós vamos fazer um cartaz dos amigos dos adoecidos da Lei Zem. E nós vamos publicar para todo o Estado de Minas Gerais quem são os amigos de vocês. Muito bem, professor. Muito obrigado. Só para concluir, eu procuro, com meu mandato, fazer justiça. Então, eu quero dizer que nada que eu fiz aqui foi por obrigação, não foi por vontade, foi por obrigação de fazer justiça, foi por entender que é justo, e é assim que eu acredito que o nosso mandato tem que ser pautado. E eu, como eu já disse, eu procuro me espelhar em bons deputados, em deputados que são probos, que são sérios, que são honestos, que são corretos, que são leais, e eu posso dizer a vocês, que aqui do lado eu tenho um deputado que tem todas essas características. Parabéns por vocês por estar junto com esse homem aqui. Obrigado. Obrigado. Cumprida a finalidade da reunião da comissão de redação final, a presença agradece a presidência dos parlamentares, Charles e Noraldino, convida, dos convidados, do público em geral, e convoca para a próxima reunião ordinária determinada trabalhadora que tem certo trabalho. Estão reabertos os trabalhos da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, e eu peço novamente a Soraya. Obrigado. Um abraço. Passou. E a Cláudia, que fica, Gláucia. E vou passar a palavra para a doutora Janine, representante de todos vocês, da PPMG, para que ela possa se manifestar. A palavra com a senhora. Eu cumprimento o presidente, o deputado Duarte Bechir, a pessoa dos demais componentes da mesa, juntamente com o meu nobre colega, doutor Danilo, do Estado de Minas Gerais, advogado, e boa tarde a todos vocês. Com muito carinho, com muita alegria, que a gente recebe a cada um de vocês aqui neste momento, sabendo de todas as dificuldades que vocês tiveram para estar aqui presentes. Eu vou ser breve e vou fazer só alguns pontos, alguma pontuação necessária, inclusive, para ser incluída nessa PL, nessa PLC 28. O primeiro pedido é que inclua a guia DAI nesta PLC. seja incluída a guia DAI para os servidores efetivados da Lei 100. E eu justifico... Dá uma tradução da guia DAI, da pediatura e do que significa. Eu vou justificar o porquê. Primeiramente, os adoecidos, quando são indeferidos, cortam o plano de saúde deles. Como eles vão continuar fazendo laudos para comprovar, inclusive, num recurso, ou então, daí seis meses, que eles não estão aptos mais? Sem dinheiro nenhum. Como? Então, é necessário que o mesmo estando adoecido da Lei 100, sendo indeferido, que ele possa... que ele possa continuar pagando o seu plano de saúde. Olha, nós temos aí casos como o do Sr. Francisco, como a da Maria Lázara. A Maria Lázara já tinha tempidade para aposentar desde fevereiro de 2018. Aí, a superintendência não enviou a pasta dela da aposentadoria. Ela foi indeferida em novembro de 2018, está totalmente discredenciada até hoje e, devido aos problemas fortes de saúde que ela tinha, a família já gastou mais de R$ 18 mil até agora, sendo que, até mês passado, ela estava, novamente, mais de um mês internada no hospital. Então, nós precisamos desta guia dae. Primeiramente, para os adoecidos da Lei 100. Em segundo lugar, também, para todos aqueles que estão afastados e que não conseguiram a aptidão no Estado e são da Lei 100, o terceiro item que talvez a gente não consiga... Só para que fique claro, isso é uma emenda na lei. Nessa PLC. Na PLC? Porque na anterior tinha. Na anterior? Na anterior tinha. Na PLC, 145 de dezembro de 2017, existia a questão da guia dae. Está conosco a deputada Rosângela Reis, sempre muito combativa e atuante nessa área, está conosco, vem nos prestigiar. E nós ouvimos aqui, deputada, a manifestação dessas pessoas adoecidas e estão, ainda hoje, ligadas ao Estado porque estão doentes e nós vamos estar apreciando na casa o projeto de lei 28 do governador que estende até o final de 2022 o prazo delas estarem ao Estado. Algumas poderão até se aposentar pelo prazo ou em razão da doença. Então, já falaram, nós estamos ouvindo a advogada da PPMG, o senhor Mário já falou, e nós temos três representantes do Estado, Educação, AGE e CEPLAG, que estão conosco aqui, atentos para a gente achar caminhos e soluções. Agora, a doutora Janine, que está em nome da PPMG como advogada, fazendo a fala dela e é muito importante o que a senhora coloca sobre a DAE. É importantíssimo. São ações como essa que a gente vai achando o caminho para resolver as questões. Pode continuar com a palavra. Eu agradeço. Então, que ela seja estendida para todos os leis-100 que também estão aposentando pelo INSS. porque eu digo por quê? Porque não foi ninguém que deu causa a esse término do plano de saúde. Se você recebe um boleto na sua casa de qualquer plano de saúde e deixar de pagar, aí a responsabilidade é sua, porque aí você vai perder seu plano de saúde. Agora, ele ser cortado porque foi o próprio Estado que deu causa, então não justifica. então que volte essa guia DAE para que todo leis-100 seja beneficiado e amparado com seu plano de saúde. Tanto aqueles que foram aposentados pelo INSS, aqueles que não conseguiram ainda uma designação no Estado e principalmente para os adoecidos da leis-100 que estão sendo indeferidos, porque eles não podem perder o plano de saúde. O próprio nome já indica, se eles são adoecidos, como que agora, simplesmente porque eu não vou aceitá-los como adoecidos, eu dou um indeferimento e logo em seguida eles pedem até o plano de saúde. Então, isso é seríssimo e está sendo muito grave, gente, porque a gente vem dizendo, graças a Deus, a nossa presidente, Joana Dark Gontijo, ela sempre foi muito aberta na PPMG para essas questões dos adoecidos. adoecidos e tudo o que a gente puder fazer, a gente está fazendo lá no setor jurídico para atender a cada um individualmente, trazendo o seu problema. E nós escutamos diuturnamente cada um, o problema de cada um dos adoecidos. E a gente vê a realidade que cada um está sendo acometido. Então, é necessário a volta dessa guia DAI para que eles não fiquem desamparados. Em segundo lugar, eu peço encarecidamente à Secretaria de Educação, ao governo de um modo geral, que aquelas pessoas, que eles já sabem quem tem tempo e idade para aposentar, que essas pastas não demorem a sair à aposentadoria, porque se a pessoa, todo mundo está atento quem é adoecido, completou tempo e idade, liguem para a escola, todo mundo está fazendo isso e está entrando em contato com a Secretaria de Educação. Só que a Secretaria de Educação, por burocracias, e como no caso ali da Edenildes, que ela disse, ela já completou tempo e idade, eles estão dizendo que é falta, apurem essas faltas o mais rápido possível e já coloquem ela como aposentada, então, em caminho. Se a pessoa for indeferida na perícia médica, eles cortam até o estado de possível aposentadoria dessas pessoas. Só interrompendo a senhora e deixar à disposição da PPMG. Nós temos reuniões ordinárias dessa comissão toda terça-feira, duas e meia. Se o problema da senhora, dona Edenildes, estivesse demorando e estivesse vindo aqui, nós aprovaríamos um requerimento, visitar a Secretaria de Educação e entregar o documento que está parado ou as pendências que estão paradas e pedir explicação. Então, nós deixamos disponível o ambiente dessa comissão toda terça-feira, duas e meia, para que nós possamos ser os porta-voz dessa situação que muitas das vezes traz complicação depois irreparável. Aí já passou da hora. Viu, doutora? Fica à disposição toda terça, duas e meia, recorrer para qualquer problema que está acontecendo em relação à não manifestação do Estado no período que vocês precisam. Outro detalhe importantíssimo que eu chamo a atenção dos representantes do Estado de Minas Gerais, que eu chamo essa atenção dos representantes de Minas Gerais, realmente é a questão da Lei 100. Por que é que a Lei 100 até hoje não foi ajustada no Estado de Minas Gerais? O nosso colega aqui, o nosso amigo Mário de Assis, colocou bem, porque é o único Estado que não resolveu o problema da Lei 100, que não houve esse ajustamento, foi o de Minas Gerais, porque foi a questão de politicagem, porque eu não posso chamar isso de política. Outra coisa, nós temos, nós temos a felicidade de uma prova muito forte, a divisa de Minas Gerais com o Estado de São Paulo. Em São Paulo também teve a Lei 100. Nós temos professores que foram da Lei 100 do Estado de Minas Gerais e que foram da Lei 100 do Estado de São Paulo. Simplesmente, quando a Lei 100 caiu, houve o ajustamento lá. Esses servidores permaneceram no setor, no seu trabalho, até a aposentadoria pelo Estado de São Paulo. Permaneceram no serviço público até a aposentadoria pelo Estado de São Paulo. E Minas Gerais, não. E Minas Gerais, até hoje, quer dizer, estão empurrando todo mundo para o INSS e querem dizer para a gente que realmente é o INSS que tem que aceitar esse servidor. Ora, se existe um recurso extraordinário, o RESP especial, desculpa, no STJ, que disse que esses servidores da Lei 100 era obrigação, toda a obrigação deles era para o Estado de Minas Gerais, o que é preferível? É preferível eu levar, empurrar esses servidores para o INSS ou eu aposentar aqui, paulatinamente, cada um, sendo que o Estado diz, teoricamente, entre aspas, que está quebrado. Como eu vou levar essa mala de dinheiro para o INSS? Porque tem muita gente da Lei 100 aposentando e a maioria não quer aposentar pelo INSS. Nós temos dificuldades imensas de gente relutando até hoje, gente que já poderia estar afastado, já poderia estar aposentado e não estão justamente por isso. Porque nós temos, tem uma ação judicial na Justiça Federal que está suspensa. Então, aí, por quê? Não é nem suspensa, ela está suspensa? É, não é? Ela está suspensa porque já tem mais de 10 mil páginas. Simplesmente, não foi julgado até hoje essa questão realmente que o INSS é que tem que receber vocês. E eu não sei por que o Estado de Minas Gerais não cumpre a própria Constituição Federal. Porque no artigo 201 diz que os institutos compensam entre si. Se compensam entre si, por que não querem receber a aposentadoria dos leis 100 que estão completando tempo e idade? Se eles trabalharam 30 anos para o Estado de Minas Gerais, por que que eles têm que ir para o INSS? E nós temos gente que com 30 anos, gente que faltou um dia para completar 30 anos, dois dias, e ainda tendo que passar por essa amargura e essa insatisfação de ter que ir lá para o INSS. E não querem. Tem gente já com 35 anos, 38 anos no Estado, porque falaram que, enquanto não resolver tudo, eles não querem aposentar. E isso, nós voltamos lá no início da Lei 100, porque a Lei 100 foi criada porque já tinha gente com 30, 35, 48 anos de trabalho. A Lei 100 foi criada por isso, porque já tinha gente contribuindo 48 anos para o Estado e ele não queria aposentar, justamente por conta da questão do concurso público. Então, nós deixamos esse alerta aqui, pedimos aos representantes do Estado que olhem com muito carinho sobre essa questão de realmente ajustar a Lei 100, que desde a sua queda lá, em 2015, ninguém atentou para isso. E nós precisamos que, quem sabe, esse governo se sensibilize e resolva o problema da Lei 100. porque com a Lei 100 foi o lugar, teve uma estrutura muito grande a educação e nós fomos o primeiro lugar no IDEB, primeiro lugar na educação do Brasil e agora nós estamos no décimo e despencando a partir do último governo. Por quê? porque houve esse desequilíbrio com professores realmente competentes, pessoas que já sabiam realmente lidar dentro da sala de aula com os alunos e houve, de novo, toda essa confusão nas designações de, inclusive, colocando como primeiro quesito da resolução pessoas que foram aprovadas em concurso público. Essas pessoas nunca tiveram experiência de sala de aula, elas chegavam lá e depois iam embora, abandonando esse serviço. Então, numa total irresponsabilidade. Então, quem realmente estaria com 30 anos, 25 anos de carreira, 24 anos, deixando de trabalhar, deixando de contribuir bem para a educação mineira, a ponto de pôr uma resolução totalmente irresponsável. Então, nós temos pedimos também que olhe com muito carinho para essa resolução de designação deste ano e que privilegie, sim, aqueles servidores que têm uma contagem de tempo maior. Muito bem. Ok. Então, eu agradeço a todos, espero ter contribuído e o que precisarmos, nós estamos à disposição. A última palavra da doutora Janine foi designação, não foi? Vocês lembram? e lá atrás, cerca de três, quatro anos atrás, quando ia haver as designações, foram solicitadas à justiça que o pessoal da Lei 100 ficasse por útil, vocês lembram disso? Lembram? Então, foi sempre muito perseguido. O Estado de São Paulo tinha 200 mil da Lei 100, nós tínhamos menos da metade, tudo organizado. Outros estados, mesma coisa, muitos servidores da Lei 100 em outro Estado. O único Estado que caiu foi Minas Gerais. Por quê? Então, se nós não tomarmos conta, ninguém outro toma, não. Buscar resolver aqui. O presidente, é uma questão simplesmente de boa vontade para resolver. E eu espero que o Estado, dessa vez, tenha essa boa vontade. Mas nós vamos buscar essa boa vontade. Porque nós já passamos quantos anos, não é? A deputada Rosângela Reis, ela também quer ouvir o doutor Danilo, da Advocacia-Geral do Estado, e depois, ela, claro, ela quer se manifestar, mas quer também ouvir primeiro o Estado nessa audiência pública. Então, vamos passar a palavra ao doutor Danilo Antônio de Souza Castro, advogado-geral adjunto, e que está aqui representando o doutor Sérgio Pessoa de Paula de Castro, que é o advogado-geral da AGE do Estado. Doutor Danilo, tenha a palavra. Se o senhor quiser tirar, pode tirar, viu, doutor? Já está ligado. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado Duarte, deputada Rosângela, Mário, Janine, Ana Cleide, e também senhoras e senhores, professores, que trouxeram aqui um pouco dessa história. Então, a Advocacia-Geral do Estado, estou representando o advogado-geral, doutor Sérgio. Desde o primeiro momento, eu vou até dizer assim, desde antes da Lei 100, ela vem enfrentando essas questões todas, e aí eu vou me permitir fazer um breve histórico. e gostaria de agradecer, então, essa oportunidade de estar aqui, porque, às vezes, a gente faz uma avaliação na letra fria do papel e estamos presentes, cara a cara, ouvindo as histórias. É muito importante para a gente entender esse contexto fático, porque o direito não se faz só da norma, ele tem também um fato subjacente, e nós nos debruçamos sobre esses fatos. Então, é muito importante, eu acho que, só por isso, eu diria que essa reunião já cumpriu muito o seu propósito, porque, ainda que não consigamos resolver nessa sentada, já de pronto, todas as questões, são muitas as questões que foram colocadas, nós vamos ter oportunidade de levar, já discutimos aqui, e vamos ter oportunidade de levar isso ao advogado-geral, ao secretário de planejamento, secretária de educação, ao próprio governador, para que possam dar o encaminhamento de forma mais justa, de forma que atenda as pessoas, os seres humanos, como estamos colocados aqui, porque é isso, se nossa atuação não for voltada para isso, ela não terá nenhuma utilidade. Então, é por isso que é importante. E aí, como eu disse antes, a AGE, ela tem se debatido disso mesmo antes da edição da Lei 100. Desde o início, eu tive a oportunidade de participar, a doutora Janine falou desse RE lá, na verdade, tem um RE no Supremo e eu tinha um recurso também, um RESP no STJ, e eu tive até a oportunidade de participar do acordo que foi homologado lá. Nós fomos à Brasília inúmeras vezes naqueles anos, de 2007, 2008, 2009, na negociação que culminou nessa homologação do acordo. e a Lei 100 também vem nesse contexto, no contexto de solucionar, de organizar, de dar essa organização que a doutora Janine falou no início, semelhante, por exemplo, ao que ocorreu no Estado de São Paulo. O que não ocorreu no Estado de São Paulo foi o julgamento da DI pelo Supremo. O divisor de águas, no caso, é esse, porque a tentativa que foi feita ao longo do tempo foi a tentativa de organizar, e o Estado não se furtou, trouxe para o regime próprio, infelizmente, com a decisão que acompanhamos também, a GED defendeu a lei, defendeu a constitucionalidade da lei no Supremo. E quero só registrar também que, a despeito daquele julgamento lá, que, como eu disse, talvez tenha sido feito à luz da letra fria da lei, não a considerar as circunstâncias, as particularidades do caso concreto, acabou desconhecendo algo que a gente vinha defendendo e que foi reconhecido, tanto pela União, na época foi feito esse acordo da AGE com a Advocacia-Geral da União, esse acordo foi homologado no STJ, reconhecendo que esses servidores deviam estar vinculados ao regime próprio do Estado. Essa era a grande questão. E aí, vejam que, hoje, talvez, mais de dez anos depois, ainda continuamos discutindo por que não houve essa sensibilidade e, em algum momento, não houve essa sensibilidade e essa avaliação que, na nossa opinião, deveria ter feito. Então, seguimos defendendo, defendemos no Supremo, defendemos, mas, até, eu diria que nos surpreendeu um pouco a decisão da forma como ela veio, não esperávamos, nem no momento, nem na forma, nem na extensão da modulação de efeitos, que poderia ter sido uma modulação de efeitos também, mais sensível e a considerar as circunstâncias, mas foi, num primeiro momento, uma modulação mais drástica, nós pedimos que essa modulação fosse estendida, então, no primeiro momento, era o preenchimento dos requisitos, e aí, já responderam alguns dos pontos que foram colocados, a questão do reconhecimento da aposentadoria, o próprio Supremo, ele entendeu que o Estado, ele determinou, na verdade, o Estado não tinha, naquele momento, eu estou retomando a 2014, não tinha uma margem de decisão, o Supremo determinou que se considerasse o preenchimento dos requisitos na data do julgamento, e até nisso foi um marco diferente, porque, até esse momento, de modo geral, o que ocorria era que se entendia o preenchimento dos requisitos na data de publicação do acórdão, e, se eu não estou enganado, posso até ser que esteja, mas, se eu não estou enganado, até aquele momento, sempre a jurisprudência considerava a data de publicação do acórdão, e naquele julgamento da Lei 100, talvez seja um pouco simbólico isso, o Supremo adiantou e falou que não vai ser na data de publicação do acórdão, que, às vezes, leva alguns meses para serem publicados, porque os ministros revêm ali os seus apontamentos, seus votos, relêm, até que todos os ministros o façam, isso leva algum tempo, ele entendeu que naquele julgamento seria da data da publicação da ata, e, a partir daí, também se seguiu, em outros casos também consideraram, então, talvez tenha havido, de fato, algum casuísmo, enfim, não podemos aí, seria uma especulação, mas, enfim. Então, pedimos essa modulação, ela foi estendida, se eu não estou enganado, por mais um ano, e, infelizmente, o Estado acabou sendo premido por essa determinação. e aí eu quero lembrar que, até independentemente da decisão do Supremo, havia também uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado, que discutia também isso, e o pedido era o mesmo desligamento dos servidores, no caso, basicamente, dos professores, efetivados pela Lei CEM. havia essa ação civil pública e, tão logo foi julgado pelo Supremo, na ADI, o Ministério Público passou a questionar, isso eu estou falando ainda em 2014, passou a questionar o desligamento e indagar o Estado constantemente, olha, se já fez o desligamento, se estava aposentando fora daquelas circunstâncias, e abriu-se também, na promotoria do patrimônio público aqui do Ministério Público Federal, abriu-se também um inquérito justamente para acompanhar o cumprimento da Lei CEM. Então, o Estado acabou muito premido por essas circunstâncias já naquela época. E, também um pouco em razão disso, e dúvidas que foram surgindo ao longo das medidas a serem adotadas, o Estado acabou ajuizando essa ação em face do INSS, essa ação que a doutora Jane falou, que ocorre na Justiça Federal, para decidir, porque realmente não estava claro como ficaria essa situação das aposentadorias. Então, é uma ação, eu lembro até que quando nós discutíamos, eu acho que ela foi ajuizada também em 2014, quando nós discutíamos o ajuizamento dessa ação, nós pensamos, olha, de qualquer jeito, a nossa perspectiva era de vitória, porque, qual era o nosso propósito? Ok, se nós perdermos, a Justiça Federal vai dizer o seguinte, o Estado tem que aposentar, não era problema para o Estado aposentar aquela época, aposentaria as pessoas sem problema nenhum e aí resolveria o problema. Agora, também, se nós, se viesse uma decisão em sentido contrário, falaria assim, não, o INSS tem que aposentar, também haveria um mínimo de assistência e de atendimento, porque as pessoas não ficariam sem nenhum benefício, teriam benefício pelo INSS. Então, qualquer que fosse, eu lembro até que a avaliação na época foi essa, qualquer que seja a decisão, ela vai trazer um pouco de segurança. E essa ação, porque era uma questão complexa, acabou suspensa por uma tentativa de acordo, e essa tentativa de acordo, ela evoluiu, um acordo com o INSS, o próprio INSS propôs, e isso evoluiu, mas as conversas são sempre muito alongadas. Então, a gente encaminha uma proposta e leva meses até que haja uma resposta. Aí, resolve-se aquele ponto, mais outros meses. Então, sempre, e nisso foram anos, e ainda nós estamos pendentes de algumas decisões, porque também as pessoas mudam, foram mudando os interlocutores, de nossa parte até mantidos, mas da parte do INSS, sempre mudando, então, houve essa dificuldade, existe, então, ainda essa pendência, que eu estou falando inicialmente, mas acho que não é exatamente, porque nós estamos discutindo aqui a questão da licença para tratamento de saúde, da continuidade, mas essa é uma questão geral, geral da Lei 100, e então segue ainda com alguma pendência, e o que eu posso trazer de relato da GE é que a GE tem atuado com afinco e tem buscado uma solução o mais rápido, mas, como não depende exclusivamente de nós, então, às vezes, também acabamos premidos um pouco por essa, enfim, por essas, às vezes, dificuldades de interlocução com os outros órgãos. A questão, outra questão que foi colocada, a questão da guia DAE, que eu estou entendendo como o atendimento médico do IPSENG, e esse atendimento, ele refere-se, então, aos servidores que foram desligados, porque aqueles que permanecem com a licença, eles permanecem sendo atendidos pelo IPSENG, não é isso? Esse ponto, como até não era, como eu disse também, é uma questão geral, não era uma questão específica, eu até também me comprometo a levar e discutir junto ao IPSENG, junto aos demais órgãos, no que cabe à GE, para que seja avaliado as possibilidades, os critérios, o que pode ser encaminhado nesse sentido. E, entrando um pouco também na questão da, aí já na questão mais específica, que, se eu não estou enganado, é o que tinha sido colocado, foi colocado mais vezes em relação aos parágrafos 9 e 10 do projeto de lei complementar, que trata da questão da inspeção médica, do laudo médico. Uma ponderação que eu faria, eu acho que, também devemos amadurecer a discussão, e uma ponderação que eu faria é que, independentemente dessa previsão normativa, a apuração das circunstâncias, e aí, de novo, voltando, dos fatos, das circunstâncias fáticas que vão possibilitar o deferimento do benefício e a continuidade do benefício, ela depende, sim, de uma avaliação técnica, de uma avaliação médica, e isso já está previsto na legislação, independentemente de estar ou não previsto nesse projeto, de qualquer forma, se a gente fizer uma leitura desde o Estatuto do Servidor, que ela é de 1952, um pouquinho já, com um pouquinho de idade já, se a gente fizer uma avaliação do próprio Estatuto, ele já traz uma previsão nesse sentido, e que, salvo o melhor juízo, não me parece muito divergente do que está sendo colocado no PLC. Então, mesmo que seja excluído, eu não sei se isso teria tanta influência, porque a própria legislação já prevê essa sistemática ou uma sistemática muito assemelhada a essa que está colocada. E aí, nós temos que ponderar também sempre isso, porque, às vezes, a gente, acho que, num vácuo normativo, retirando essa norma, a gente vai retomar em relação à interpretação lá de trás, e, às vezes, fica um pouco mais, até mais inseguro do que o que está sendo proposto. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma discussão que vai trazer alguma complexidade e que precisa também ter esse amadurecimento. mas a ponderação que eu faria é essa. Independentemente disso, a legislação do Estado, hoje, vamos pensar o seguinte, independentemente da aprovação do PLC, ela já tem essa previsão, porque há necessidade de fazer essa verificação, essa constatação. e reiterando que o Estado, que o governo, e aí também a Assembleia, que o Estado, todos os poderes, até o próprio judiciário, exatamente por reconhecer essa vulnerabilidade, essas circunstâncias que foram colocadas aqui de forma muito sensibilizadora mesmo, que apresentou o projeto. e a Assembleia está respondendo como é de praxe fazer, aprimorando o projeto que chega do Executivo, discutindo e aprimorando, porque são representantes do povo, o povo é que está decidindo aqui, no sentido de melhorar e é o reconhecimento dessa vulnerabilidade, dessa situação vulnerável. e, independentemente do projeto, eu acho que, como eu, retomando minhas palavras iniciais já para concluir, eu acho que a reunião foi muito proveitosa, porque ela propicia que nós, diante desse cenário que está colocado, possamos avaliar as respostas e, às vezes, nós temos que ser um pouco criativos. De repente, essa resposta vai atender um pouco, de repente, se pode considerar alguma outra resposta que possa também atender melhor ou complementar em outro ponto. E, nesse sentido, eu parabenizo a comissão, agradeço, agradeço a todos, ouvi atentamente todas as falas, até quando eu estava ali fora, eu estava ouvindo as falas todas que foram colocadas, com muito respeito, com muita consideração e agradeço também pela oportunidade de falar, presidente. Muito bem. Doutor Danilo, AGE, Ana Cleide, aqui a segunda, Ana Cleide, é importantíssima a presença daqui da CEPLAC, a presença-geral da perícia médica, da Saúde, e a Helen, da Secretaria de Educação. O que nós estamos tirando aqui, eu, a Rosângela, e os outros deputados que estiveram aqui, nós vamos, nós não estamos com pressa desse projeto ser aprovado, não, porque vocês têm garantia até final de dezembro. Nós estamos perto do dia 12, 13 de novembro. Então, nós vamos propor uma visita da comissão lá na cidade administrativa com o Ipseng, advogado do Estado, a CEPLAC e a educação. Não. e a PPMG. Uma ou duas de vocês ir lá. Sentado, doutor, o que que se discutiu na Assembleia, o que que se ouviu, mas dão tempo para se preparar nessa ideia que vocês estão. Então, nós vamos dar um tempo para vocês, enquanto isso, o projeto não vai no plenário para ser apreciado, dão tempo para eles também entender o que que foi dito aqui, o que que pode ser colocado. E nós vamos num fechamento, porque o Ipseng não está aqui hoje. Mas a advocacia do Estado, a CEPLAC e a educação, estando, a possibilidade de nós acharmos os caminhos vai ser encontrada. O que nós temos, só para concluir a minha fala e o meu entendimento, o que nós temos que pensar é como resgatar pessoas como o Francisco. Da senhora também. Então, esse Francisco, quantos outros francistas serão resgatados caso restabeleça? O da senhora, quantas outras? Então, a pressa de querer aprovar esse projeto e aqui apreciá-lo pode trazer mais prejuízos ainda pelo que a gente está vendo nessa audiência aqui. Pode trazer mais prejuízos. Acha que está fazendo uma coisa e não está acudindo outro que precisa ser acudido. Então, a fala do advogado foi muito oportuna, muito. E ele me confidenciou que está sensível a organizar juridicamente para que possa atender dentro do que a legislação oferece os casos aqui colocados. Foi a fala dele. Então, eu queria, antes de passar, Mário, a palavra para o senhor, dizer que a fala do advogado foi muito boa, muito boa, muito lúcida e aberta à busca de entendimento. Isso é muito importante. o Mário quer falar e eu queria passar a palavra para o deputado Rosângela Reis, mas... Só para acrescentar isso que o senhor falou, use o tempo necessário, mas use o tempo também com a lucidez, porque não são todos que têm a licença até 31 de dezembro, não. Alguns têm até o dia 10. De dezembro? Outros menos. E a locomoção dessas pessoas é muito penosa. Até eles chegarem no DAG para apresentar essa licença, saem de muito longe. Estrada de terra, caminhão de cooperativa, ônibus clandestino, doentes, não é? É desumano. Usem o tempo, mas usem pensando neles também. Ok, eu queria passar a palavra... Nós vamos arrumar a representação para aí. Eu queria passar e ouvir com muito carinho a atenção a deputada Rosângela Reis. Eu agradeço o deputado Duarte Besti, que preside a esta comissão, pela sua atenção aqui. E quero te parabenizar pela iniciativa de ter promovido esta audiência pública para discutir um assunto de fundamental importância. Assunto esse que nós votamos uma lei e já faz nove anos, nove, dez anos, que nós votamos uma lei aqui na Assembleia Legislativa, acreditando que essa lei seria a solução. Solução para resolver um problema de pessoas que estavam contratadas, trabalhando ali no serviço da educação, trabalhando intensamente, e também achando que seria uma solução para que o Estado pudesse buscar um recurso frente ao governo federal. fizemos errado? Acredito que não, Duarte. A intenção foi muito boa ao aprovar essa lei aqui, ao qual mais de 100 mil servidores, 100 mil servidores seriam beneficiados. e foram, e foram beneficiados. E estamos aqui, ainda discutindo, Duarte, eu quero aqui colocar à disposição para que nós possamos aqui apoiar aqui mais de dois mil servidores que ainda não resolveram, não foi solucionado os casos e que foi constituído até mesmo dificuldades para que eles pudessem buscar novas oportunidades. Então, isso aí eu vejo que é o Estado fazendo justiça. Foi solucionado uma parte, eu quero parabenizar aqui o governo do Estado, a GE, a representante da Secretaria de Educação, foi resolvido uma parte, mas que nós precisamos, de buscar uma solução para essas duas mil pessoas. E quero aqui fazer coro com o presidente dessa comissão, que é muito atuante, que tem trabalhado nesses últimos anos intensamente para proteger, para defender as pessoas com deficiência. E quero fazer coro aqui, que nós possamos aqui dar um prazo maior a esta lei para ser votada aqui, porque poderemos incorrer injustiças, mais injustiças. E não queremos que isso aconteça. E que essas pessoas ficam, às vezes, doutor Danilo, nas mãos de peritos que vão lá, que passam pela situação da perícia médica, que têm que passar mesmo. Mas cada cabeça é uma cabeça. Eles não têm a realidade toda nas mãos, o conhecimento. Eles têm, sim, aquela pressão de decidir ou não, definir ou não, pela questão de custo econômico. E isso me preocupa. E isso me preocupa muito. porque retirar, direitos já foram retirados, já foram retirados, já mexeu com vidas. vidas e famílias. É isso, sim. Então, eu quero deixar aqui o meu apoio para que nós possamos buscar soluções reais e que possam, caso a caso, porque cada caso é um caso, eu sei disso, que possa resolver, deputado Arte. Então, nós esperamos, por isso que eu passei aqui, eu tenho uma reunião com o presidente aqui da Assembleia, com o nosso bloco, para definir algumas questões, mas fiz questão de participar aqui desta audiência, porque sei que é de fundamental importância nós fazermos justiça a esse final, a essa reta final de decisão dos casos, das pessoas que foram, os adoecidos pela lei e que depende hoje de uma solução. Então, eu quero deixar aqui o meu apoio. Estamos juntos. Parabéns, a deputada Rosângela Reis. Obrigado pelo apoio. Vamos ouvir a Ana Cleide, superintendência da Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa, a todos os presentes. Como algumas pessoas aqui já me conhecem, já conversaram comigo muito lá na CEPLAG, desde 2016, a gente vem trabalhando com as pessoas que foram... Cala, as mãos está ali. Com as pessoas que se encontram na situação de adoecidos, pós-declaração de inconstitucionalidade. E eu acredito que o doutor Danilo já tenha colocado toda a exposição do que a gente pretende fazer a partir de agora, considerando o que foi ouvido aqui, considerando tudo, que a gente também já conhece desde 2016, nessa conversa que vem de longa data. Mas, só complementando, e aí é algo que eu vim trazer do próprio secretário Otto, é que o governo está sensibilizado com a situação, o governo entende a fragilidade, entende os problemas, a gente tem debatido muito sobre isso, e o que a gente vai fazer agora, então, é levar essas considerações que foram ouvidas aqui, para a gente tentar encontrar um caminho que, se não o melhor para todo mundo, que seja pelo menos viável, que a gente consiga corrigir alguns problemas que tenham ocorrido até então, mas que não há omissão. Só isso que eu quero complementar a fala aqui do doutor Danilo, que eu acho que não precisa de falar muito, ele já colocou tudo aqui que a gente ouviu e a gente também tem conversado aqui, à medida que a gente vai ouvindo os relatos, a gente vai conversando e vai tentando encontrar uma solução e dizer que a gente está aberto lá para ouvir também, para poder ouvir as sugestões, para encontrar um caminho que seja viável para todo mundo. E eu estou à disposição, sempre estive, desde 2016 e continuo à disposição de vocês. mas foi muito bom ela ter vindo hoje porque ela ouviu, o funcionário não consegue chegar, por mais que ela queira fazer, mas ela viu e ouviu, muito importante, obrigado pela fala e pela participação. E a Ellen, da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos da Secretaria de Educação, queríamos ouvi-la também, Ellen. Boa tarde, eu acho que todos nós tivemos aqui hoje um papel de escuta, da mesma forma a secretária vai ser informada, cientificada de tudo que foi dito aqui, e eu tenho certeza, e aí eu acho que eu posso dizer com tranquilidade que o que couber à Secretaria de Educação, a gente não vai se furtar a contribuir com essa busca de solução dentro do que for pertinente à educação. E só um ponto que a doutora Janine perguntou, comentou alguma coisa sobre o tempo, a contagem de tempo nas resoluções de designação, isso já posso adiantar que, para este ano, nós não conseguimos mais fazer nenhum tipo de modificação, porque a resolução agora já está saindo aí, já estamos no finalzinho do ano letivo, mas que a sugestão vai ser levada, da mesma forma que fizemos aqui esse ano em outro momento, em outra audiência, e aí o que puder ser feito vai ser considerado. Obrigada. Muito obrigado. Bom, pessoal, mediante as falas, eu queria voltar com a Janine, porque ela é advogada, fala em nome de todos vocês. Janine, mediante as falas, para finalizar a fala da senhora e o agradecimento do Marco. Eu agradeço muito ao doutor Danilo, à Ana Cleide, à Ellen, e foi até bom eu ter voltado aqui, porque eu tenho que mencionar, porque a Ana Cleide, gente, é uma pessoa, assim, maravilhosa, excelente, é uma pessoa que sempre está aberta. Tudo que a gente leva para a Ana Cleide, ela tenta resolver o mais rápido possível naquela cidade administrativa. Então, é assim, de uma competência extrema. e também eu tenho que referir também a uma outra pessoa, que é a secretária de Relações Sindicais, a Helga Beatriz, que é uma pessoa, assim, muito sensível também, que tem escutativa, que tudo que a gente está levando para ela, que tudo que a gente puder estar resolvendo, ela está nos ajudando, principalmente com esses casos adoecidos. A gente tem conseguido a aposentadoria direto. Às vezes, um nome ou outro que a gente leva com a história das pessoas, a gente tem conseguido resolver isso administrativamente, sem precisar de entrar na justiça. E isso é um ponto muito bom, quando há esse diálogo, quando há esse entendimento. E, graças a Deus, a gente está vendo isso acontecer. Como também agora, nós já estamos mandando mais uma lista de 80 nomes de pessoas que já podem aposentar para que a CEPLAG, através da Ana Cleide, da Helga, possam resolver isso para a gente. E eu peço, eu falo com a Helen, que está representando a Secretaria de Educação, que é lamentável, porque eu até já coloquei isso para ela, nós já fizemos vários protocolos através da PPMG, desde janeiro de 2019, para que a Secretaria, para que ela nos receba, a Secretaria de Educação. e um dos nossos pedidos era essa questão da resolução, para que volte, em primeiro lugar, a contagem de texto. É seríssimo, gente. É seríssimo, Helen. Você já disse que já está pronta, não tem como nem refazê-la. Mas eu não sei qual é o primeiro quesito para a resolução. mas que... Então, assim, é de extrema necessidade que voltasse a contagem de tempo. Como eu disse, vários concursados, os concursandos têm direito, os concursados têm direito a estar em primeiro lugar no quesito. Só que a maioria não tem experiência e muito menos querem uma sala de aula. Quando eles veem uma sala de aula, eles apavoram com aquilo e não pedem nem licença para o diretor e falam que estão indo embora. O que está causando também grandes transtornos para as escolas. Porque o diretor precisa do aval daquele servidor para poder, inclusive, contratar, designar uma nova vaga. E eles somem. Eles têm 15 dias para fazer isso. Nem atender aos telefonemas das diretoras, esses servidores, esses novos servidores. que foram aprovados em concursos, estão fazendo. E está dando problema para os diretores, porque são chamados a atenção também. Então, temos que rever essa situação. E eu espero que realmente estamos aqui. Olha que audiência boa, proveitosa, de escuta, de entendimento. Isso, gente, é que precisamos. É desse tipo de construção. porque a gente não quer mal nenhum para nenhum governo. Então, a gente quer ajudar nessas construções. E nós estamos aqui para isso. E quanto ao doutor Danilo também, que ele colocou essa questão das questões do acórdão, da própria lei, que a gente sabe que, infelizmente, tem algumas coisas que impedem da gente agir, mas, mesmo com esses empecilhos, eu quero lembrar que, nas últimas páginas do acórdão, a aposentadoria do servidor da Lei 100 diz que é pelo regime próprio, não é pelo INSS. Apesar que ele colocou também que eles, pensando nisso para poder resolver mais rápido, era uma questão de conforto para o servidor. E o servidor não entendeu assim. é tanto que nós ficamos na saia justa até para o atendimento na PPMG. Por quê? Porque a primeira pergunta do servidor, doutora Janine, nós vamos continuar pagando, contribuindo com o nosso plano de saúde, porque eu não quero ir para o INSS perder meu plano de saúde do IPSEG. Então, quando eu fui alertada disso, porque eu escuto um a um, eu não atendo dois, três pessoas na PPMG, todo mundo que já foi atendido por mim já viu, é um a um. Se tinha 50 na fila no início, 30, eu ficava até 8, 9 horas da noite, no meu horário, chegava mais cedo para atender esses servidores. Então, o que eu explicar para um servidor que não quer ser aposentado pelo INSS, porque se ele contribuiu 30 anos para o INSS, e continua contribuindo até hoje, gente. então, isso é seríssimo, nós precisamos resolver isso, Danilo, com urgência, e eu agradeço a sua boa vontade também de estar colocando isso, de estar aberto, para que isso possa ser resolvido, e quem sabe nós conseguimos resolver isso ainda para o ano que vem. Obrigada a todos. Ok, doutora. Só antes de passar a palavra, eu quero aproveitar aqui que o deputado João Leite está presente, o deputado Zé Guilherme, que é membro dessa comissão, está presente, nós temos três, agora pode aprovar requerimento. Eu queria só clarear aos deputados, deputado João Leite, deputado Zé Guilherme, o que nós estamos organizando? Aprovar rapidamente da forma que está o PL 28 pode trazer mais prejuízo ainda. Nós estamos organizando uma ida dessa comissão com a PPMG e algumas dessas convidadas, na Advocacia-Geral do Estado, mas conjuntamente com o IPSENG, Secretaria de Educação e CEPLAG, para discutir os desdobramentos e as modificações necessárias a esse projeto de lei, para que ele fique realmente no sentido de atender a demanda deles. Porque da forma que a lei está hoje, o caso do senhor Francisco, que essa amiga traz aqui, é de preocupar. Ele foi desligado, não tem dinheiro para comer, está adoecido, está vivendo de esmola, com 32 anos de serviço prestado ao Estado. Na primeira verificação, ele foi considerado apto, na primeira visita ao médico. Na segunda, inapto, dez meses depois. Uma perícia pode, na segunda, ele não pode. Só que na segunda, ele não tem condição de voltar, 32 anos de serviço e doente, está fora do Estado. Então, nós temos que aprimorar essa lei e eu queria pedir, deputado João Leite, a vossa excelência, ao deputado Zé Guilherme, que também fossem coautores desse requerimento e que nós pudéssemos, então, fazer essa reunião com os representantes da AGE, Educação, CEPLAG, Ipseng, para tirar uma proposta para modificar o projeto de lei aqui e atender a demanda de toda a categoria. É só, eu estou votando. Eu estou votando. Então, em votação, o requerimento que requer uma reunião conjunta com AGE, Educação, CEPLAG, Ipseng e Educação para discutir os desdobramentos e aprimoramento do PL 28 que está em tramitação na Assembleia. Os senhores deputados que aprovam o PL 28 se encontram, está aprovado e nós já queríamos marcar a reunião para o próximo dia 21 de novembro, antes, dia 29 o PL tem que estar aprovado. Então, dia 21 de novembro, quarta-feira da semana que vem, nós vamos escolher duas ou três representantes de vocês com a PPMG e essas secretarias do Estado para a reunião. Então, está aprovado 21, quinta-feira, isso aí, quinta-feira da semana que vem. Ok? A senhora queria responder, está respondido? Mário de Assis pediu a palavra primeiro. Outro requerimento, o requerimento é os deputados que descrevem e requerem nos termos do artigo sem regimento interno realizado a audiência para debater o projeto de lei 919 de 2019 que cria a escola Bilingues em Libas e Português na rede pública estadual de educação de autoria do deputado Zé Guilherme que é membro efetivo dessa comissão. Está em votação, os deputados que aprovam o consumo se encontram e está da mesma forma aprovado. Mário Assis. Pois não, eu quero aqui agradecer imensamente aos que vieram do interior a meu chamado e que aqui estão. Quero dar o testemunho à doutora Janine no atendimento a vocês minhas colegas de musiquinha de noite. Isso é a noite toda? Vai falar que vai parar de tomar o remédio. me manter em pé. Preciso de manter meu pagamento. Então, gente, não vamos colocar coisa mais triste, não, é só para vocês verem. A doutora Janine atende de dia pessoalmente, eu dia e noite a serviços de vocês. Deputado João Leite, deputado Duarte Bechir, deputado Zé Guilherme, que alegria ter o senhor como nosso amigo, viu? Eu pedi o Espírito Santo que tocasse na gente, João Leite, que tocasse nessa reunião. E o João Leite é um deputado evangélico, ele sabe o valor do Espírito Santo, o valor da oração. Eu, desde jovem, eu aprendi muito com o João Leite quando ele criou os atletas de Cristo. As coisas mudam. Eu, ele, ele é meu ídolo, eu, um fã. E, por diversas vezes, eu dividi a mesa com ele com muita alegria. Calazans, muito obrigado por sua presença. Recebi de partidários seus, no dia 1º de outubro, a maior vaia da minha vida. Eu quero retribuí-las com a salva de palmas ao Calazans. é assim que um educador deve se dirigir a quem pensa diferente. Eu recebi vaias por pensar diferente. Então, eu fui acostumado a ser ovacionado a minha vida inteira. O Espírito Santo tocou essa casa aqui hoje. e o professor vai ter o 13º. Graças à lucidez da Assembleia. meu Deus do céu. Quatro anos, Pimentel, que você fez isso com esse povo. Como que o Papai Noel sofreu. Largou o filho do professor sem presente, sem salário, massacrados, adoecidos, sem remédio. Ho, ho, ho. Muito obrigado. Viu, deputado? Olha aqui. Os estados do Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e São Paulo resolveram a questão dos seus servidores. Esses cinco estados. Nós não somos melhores, mas não somos piores. Não somos maiores, mas não somos menores. Temos que ser capazes de resolver o problema de vocês. Eu tenho certeza que vão resolver. A palavra do senhor me deu essa grande esperança. E, cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece para os presidentes parlamentares, os convidados, encerra determinados, encerra os nossos trabalhos. A todos nós, muito obrigado e que Deus nos abençoe.